Tô de volta aqui com o Felipe Cavalcante, coordenador do Oi Novo Som, agora que já em frente ao estúdio Oi Novo Som do Rio de Janeiro. Como é que funciona, Felipe? Como é que uma banda consegue vir tocar aqui no estúdio? Cara, a gente tem uma equipe por trás que dá uma olhada, seja na qualidade musical e também naquele critério que a gente conversou, de ter acesso. Então você tendo acesso, você tendo teu perfil completo, você tem a chance de vir tocar aqui, de você vir tocar em São Paulo ou você ir tocar em Recife. A gente tem três estúdios e agora a gente tá ampliando, a gente vai levar, estamos estudando em levar pra BH, levar pra Porto Alegre, enfim, pra trazer mais bandas pro projeto. É simples, ter perfil atualizado, ter acesso e ter qualidade. Também não adianta a gente ouvir e você não ter aquela coisa, aquela pegada, sabe? Tem que ter pegada. E esse material que é gerado pelas bandas no estúdio vira várias coisas, né? Entre elas vai pro programa de TV. O que mais que é feito com esse material? Cara, esse programa sai daqui, vai direto, a gente direto atualiza ele no site, entra pro canal do YouTube da gente, todo o áudio vira podcast, então a gente disponibiliza pras bandas baixarem, enviarem pros seus amigos. A gente também faz foto, faz vídeo, que a gente também vai botar pra disponibilizar pra download no celular. E o mais legal é que o trecho desse programa aqui alimenta o nosso programa na rádio, o programa do Inovosom, que a gente tem todo domingo às sete horas. Sete horas também é o horário do estúdio, então tá na Hora do Brasil, tá todo mundo lá, a rádio sempre dá aquela avisadinha. Ai, pessoal, Hora do Brasil, vamos lá assistir o Inovosom. A gente foca o nosso esforço pra tirar o cara do rádio, trazer o cara pra internet. Até não deu pra gente fazer a visita da rádio, porque a gente chegou lá, tava um deserto, não tinha ninguém. Sete horas da noite, tá todo mundo desceu pra tomar um café. É, tá todo mundo assistindo o Inovosom. O Nando, inclusive, que é o apresentador, que é um dos apresentadores da rádio, ele apresenta o Inovosom, então ele tá aqui dentro trabalhando. E a gente, enfim, a gente pega esse conteúdo e pulveriza ele. Em todos os lugares que tem, a banda pode ter um interesse. A banda pode ter interesse de vídeo, é o principal. Vai pro YouTube, esse vídeo às vezes serve muito como um vídeo demo pra uma banda que nunca teve um vídeo, e o Ju nunca teve uma apresentação registrada com qualidade de áudio. E não tem nenhuma distinção de estilo, de formação, nada, né? Não, não. A gente até brinca que, usando aquele slogan do UFM, que o UFM é uma rádio livre. O Inovosom também é um programa livre. A gente já teve banda de samba, a banda de heavy metal tocando. E é engraçado que a gente pega também as peculiaridades de cada praça. São Paulo tem uma cena de rock muito forte. É, eu observo bastante isso nas bandas que aparecem no programa. Então, em São Paulo, às vezes a gente pega muita banda de rock legal. Recife tem uma coisa mais, mangue beat, uma coisa, um som diferente. Recife tem uma coisa muito peculiar. Então, o Limone e Recife, às vezes, ele tem aquele trabalho de pegar aquela banda que é boa, tá lá e não é necessariamente a conhecida fora. E eu acho que o Rio, porque as bandas vêm muito ao Rio divulgar, a gente acaba pegando qualquer tipo de banda. Desde o Móveis, que tá super estourado, tocando em todos os festivais, até aquela bandinha da esquina, que é de colégio, com os amigos. É, e desde o Móveis, que tem 10 integrantes, até gente tocando sozinho também já teve. Gente já teve DJ, fazendo mashup ao vivo. Qualquer tipo de som é um espaço aberto. E agora tá rolando o som aí, ó. É, por sinal, hoje é... Hoje tá rolando rock and roll. Bom, vamos aproveitar que o Nando... Chega aí, Nando. A gente tem visita de Nando Carpã. Ó, já vou te chamar pra você aparecer aqui no nosso programa de TV, mas a gente aproveita que você tá aí apresentando o estúdio. O Nando é apresentador do estúdio Oi Novo Som do Rio. Queria que você falasse um pouco, Nando, você que também apresenta o Oi Novo Som na rádio. Como é que rola? E como é que um artista do Portal pode fazer pra tocar mais na rádio? É, legal. Além do cara vir tocar no estúdio, e aí a partir daí ele já vai tocar na rádio, no programa Oi Novo Som, no domingo, né, às 7 da noite. Mas eu acho legal a banda trazer o material aqui, sempre enviar e-mail, ligar pra gente, procurar o Felipe, procurar a 14, me procurar. O importante é fazer esse trabalho de aproximação, né, porque tem tanta banda legal, a gente já cansou de tocar bandas que vieram através dessa forma, assim, o cara vem trazer o material, pô, legal isso, a gente ouve realmente, a gente ouve de verdade. Apesar de ser muito material, mas a gente ouve tudo, e sempre pinta, pô, essa banda tem a ver, e aí acaba rolando. A gente abre uma porta, né, o cara, acho que é muito difícil você entrar numa rádio hoje em dia, que pode te possibilitar entrar numa programação. A gente já tinha essa pegada de vamos botar uma galera nova pra tocar. O Novo Som é criar um relacionamento. É isso aí, muita vantagem, né, como costumo dizer aqui no programa. Então, beleza, Nando, vai lá curtir teu som. Vai trabalhar, né. Vou trabalhar pra vocês. Felipe, você também, cara, muito obrigada. Obrigado a vocês, Obrigado a vocês que me aturam, aturam as maluquices que a gente faz. Toda hora a gente quer fazer uma coisa nova. É isso aí. Então, aí de mão dada com a gente. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o Nando, que recém saiu daqui, pra mostrar o que rolou de melhor nessa apresentação de hoje no estúdio do Rio de Janeiro. Vai que atua, Nando. É isso aí, Dedé. Estamos aqui no Estúdio Oi do Rio de Janeiro com a banda Della Rock, uma banda, aliás, que faz parte do portal Novo Som e foi convidada pra tocar aqui no estúdio. A gente já começa de música. Della Rock, aqui no Estúdio Oi. Della Rock, aqui no Estúdio Oi do Rio de Janeiro da cidade, tem que pagar prazer. Se reforço do danço, você precisa de alguém pra você for vontade. Por uma, dois, três, foi caro demais. Seu tempo que é duro, que me vira de um, o santo faz cada vez melhor. Seja o mundo que me deixa, eu curto de querer ser que você é legal. Hoje já é tarde, a postura é beber. Esqueça o povo mudou. É isso aí, Dedé. Esse foi todo o peso do Della Rock aqui no Estúdio Oi do Rio de Janeiro e a gente volta com você. Valeu, Nando! A gente fica por aqui e se você ainda não tem um perfil no portal Oi Novo Som, eu tenho certeza que depois de assistir o programa de hoje, depois de a gente ter explicado tudo como é que funciona, você não vai perder tempo e vai cadastrar a sua banda lá. Afinal de contas, como eu sempre disse, é muita vantagem que a gente te oferece, né? Por hoje é isso, um beijo grande e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri